Olá, tudo bem? Vamos ensinar você agora como fazer a correção de um relatório de A ou B2, que é aquele que você entrega todo mês na vigilância sanitária, sempre do dia 1 ao dia 15 de cada mês. Então vamos ver aqui, eu vou pegar um mês específico aqui, clico nele, eu estou em dezembro, então eu tenho entregado o mês anterior, que é novembro. Clico em novembro, aí eu estou com o produto aqui que está com o número errado, por exemplo, o número da receita que vem na receita, eu clico no produto e eu vou no botão de edital, aí beleza, aí vem aqui, é o número da notificação que está errado, então eu coloco o número correto. O estado do Acre sempre começa com o número 12, outros estados tem um número que começa, aí eu vou botar lá o número que está na receita, certo? Então coloquei o número, e aí ele pede o código, sempre vai aparecer um código diferente, aí detalhe, eu posso corrigir o número da receita, a quantidade prescrita, às vezes o médico prescreveu três caixas, você botou uma lá na hora de lançar a receita, a quantidade dispensada, você pode fazer a correção, o número do CRM do médico, se você estiver errado, então esses dados podem ser corrigidos para o relatório, tá? Beleza, aí você atualiza, ou seja, modificou o número, tá certo? Aí sim, após você fazer isso, aí você vai para o botão de impressão, quando você for imprimir o relatório, lembrando sempre que você imprime em paisagem, deitado, para que caiba o carimbo, aí fica correto.